Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Corazón salvaje Corazón de piedra Dime dónde estás Ay, dónde está Mi querida morena Corazón salvaje Corazón de piedra Tú tienes la llave Con la que ella me encierra Corazón salvaje Corazón de piedra Unas van de cal Y otras van de arena Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Corazão salvagem, corazão de piedra Dime onde está, ai onde está minha querida Morena Dile por favor, dile que ela quero E dile que me muero, só por estar com ela Dile por favor, que quando regrese Tendrá juntito a mim, todo o amor que ela merece Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ai, coração, me engaçaste, coração, tu te burlaste, coração, tu me tiraste por aí en el abandono Ai, dile por favor, dile que me quero, e dile que me muero, só por estar com ela Ah, ah, ah Ah, ah